Chegamos Vamos lá, gravando Ó, o quarto tá laranjão, cara Que da hora Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, depois de dois meses com a hashtag 30k Conseguimos atingir a meta de 30 mil inscritos aqui no canal Então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer Todos vocês que estão fazendo parte Dessa nova meta aqui do canal Aos novos inscritos que estão chegando E aos antigos também Muito obrigado por vocês estarem me acompanhando Há muito tempo Porque sem vocês A gente não teria conseguido atingir essa meta Então, a você que compartilhou meu canal Com algum amigo seu, com algum familiar Ou simplesmente comentou o meu canal com alguém Muito obrigado Porque isso é essencial para que a gente continue crescendo Então, muito obrigado mesmo do fundo do meu coração E como prometido, hoje trago E como prometido, hoje Anuncio a estreia do curso de cartão magia Aqui do canal Mas, 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 mas Eu tenho duas notícias Uma ruim e uma boa Qual vocês querem primeiro? Não vão me responder? Perdendo Eu vou começar primeiro com a notícia ruim O curso de cartão magia seria lançado No clube do canal Que seria naquele botãozinho azul Que você vê em alguns canais Escrito seja membro Então, clicando naquele botão Você faria parte do clube Dos mágicos do clube do canal E lá eu soltaria as aulas Do curso de cartão magia E para que o canal tenha acesso a esse recurso Ele precisa cumprir alguns requisitos Que no caso seria ter mais de 30 mil inscritos Fazer parte do programa de parcerias do YouTube Não ter nenhum aviso por direitos autorais E tem vários outros requisitos lá Que você teria que estar dentro Para que você conseguisse ativar Esse recurso de clubes no canal E ontem, que foi o dia que a gente atingiu A meta de 30 mil inscritos Eu passei o dia inteiro vendo Como ativava aquele recurso Porque eu estava dentro De todos os pré-requisitos Para conseguir acessar Mas estava aparecendo como não qualificado Então eu entrei em contato com a Google Entrei em contato com o YouTube Suporte do YouTube E lá eles falaram que O clube de membros ainda está em fase de testes Então ele só é liberado para alguns canais De forma aleatória Que não são todas as pessoas Que tem o requisito Que tem acesso a ele E que eles fariam de tudo Para liberar esse recurso para o canal Até o final deste ano Nossa, muito obrigado YouTube Tamo junto Você me complicou muito Mas como eu prometi Eu não vou deixar vocês na mão Afinal vocês cumpriram O que eu pedi a vocês Vocês compartilharam o canal E me ajudaram a atingir A meta de 30 mil inscritos Logo de cara eu peço desculpas Porque não é culpa de vocês Muito pelo contrário E também não é culpa minha Porque eu fiz de tudo Para tentar ativar o clube no canal E não conseguir O problema foi no YouTube mesmo Que ele não está afim de ajudar ninguém Então eu não vou conseguir ativar esse recurso agora para vocês Mas eu vou soltar o curso mesmo assim Utilizando de outra plataforma Mas antes de falar como que vai funcionar Eu vou falar o que vocês ganharão em troca Fazendo parte desse curso Eu vou criar um grupo no WhatsApp Um grupo privado Que só quem fizer parte desse curso Terá acesso Então eu vou adicionar no grupo A dedo um por um Vai demorar Mas eu vou adicionar todo mundo Então nesse grupo Além de vocês terem um contato direto comigo Eu irei de vez em quando ensinar Algumas mágicas Vou dar dicas de apresentação E vou dar uma assistência pessoal A todos vocês que estiverem lá E fora o grupo Obviamente terão as aulas do curso O curso não tem previsão para acabar Então ele vai continuar Até não sei quando Ele vai continuar Vou continuar fazendo Não sei se um dia vai acabar Só vamos E nessas aulas eu ensinarei muita coisa Eu ensinarei vários efeitos Que não podem ser ensinados Aqui no YouTube De forma gratuita Vou ensinar A mágica da intro Que muita gente me pede Então a mágica da intro Será ensinada no curso Também vou ensinar Aquela mágica do desenho Na carta Que eu fiz com o Barbieri Fiz com o Pyong Lee Fiz com a minha namorada Fiz com o Damon Fiz com um monte de gente Aqui no canal Então lá Vocês aprenderão Muitas coisas Alguns efeitos Que eu tive ideia Algumas variações minhas De outros efeitos Vou ensinar Efeitos Proibidos Digamos assim Vou ensinar muita coisa legal Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar E claro que também Ensinarei todas as mágicas Do bugando a sua mente Com carta magia Mas você pode estar se perguntando Ah Guilherme Mas quanto vai custar esse curso? Esse curso vai custar 200 reais 300 reais 350 reais Curso de mágica é caro Não sei se vocês sabem Mas curso de mágica Varia entre 200 e 350 reais Eu já fiz um workshop De 400 reais Então É caro É caro Mas não Esse curso não custará Tudo isso Custará apenas 7,99 por mês E você poderá pagar Por depósito Transferência Boleto bancário Cartão de crédito E débito Essa é uma vantagem Que eu estar fazendo Por uma outra plataforma Além do YouTube Porque pelo clube de membros Do YouTube Só daria pra pagar Com cartão de crédito E eu sei que muita gente Não tem Eu mesmo não tenho Então eu mesmo Não conseguiria participar Do meu próprio curso Então utilizando Dessa outra plataforma Eu disponibilizo Novas formas de pagamentos Fez sentido? Deve ter feito Então caso você queira Fazer parte desse curso E entrar no grupo do canal É só você mandar um Eu quero Pra esse e-mail aqui Então É só você Entrar no seu e-mail E mandar uma mensagem Escrito Eu quero Certo? Eu garanto que Depois de 10 segundos No máximo Você terá a resposta E lá ele explica direitinho O que você tem que fazer Pra poder fazer parte Desse curso Então é bem simples Só mandar mensagem Pra esse e-mail aqui E caso vocês queiram Copiar e colar Aqui embaixo na descrição Também terá o e-mail Certo? E é isso aí galera A todos vocês que fizeram Parte desse curso Sejam muito bem-vindos Eu vou estar lá no grupo Obviamente Pra recepcionar vocês Esse vídeo foi mais que um bate-papo Não foi um tutorial Obviamente Espero que vocês não fiquem Bravos comigo Semana que vem Os tutoriais voltam ao normal E é isso aí Muito obrigado a todos vocês Por terem assistido esse vídeo E até o próximo vídeo Semana que vem Aqui no canal Tamo junto Tchau Tchau